O revista está de volta com as últimas notícias de hoje. Os alunos de uma escola municipal no interior do Paraná ganharam presente para ter um incentivo a mais na hora de estudar. É que empresários doaram assinaturas da revista Turma do Nosso Amiguinho durante um ano para mais de 300 crianças. Letícia conheceu há pouco tempo a Turma do Nosso Amiguinho. A menina só quer saber de ler a revista. Gostou de tudo. As drobaduras, os contos, as notícias, a fábrica que constrói a revista do Nosso Amiguinho. Então assim que ela recebeu a revista, que ela chegou em casa, ela chegou toda entusiasmada. Mãe, 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 olha aqui a revista do Amiguinho já foi me mostrando e fica lendo. A noite se deixava, a noite inteira lendo essa revista aí. E para mim é muito bom. E a revista não é só para entreter. Letícia também lê na escola. Onde é usada como material didático. A revista é maravilhosa. Ela traz assim, assuntos de todos os lados. Então, informações muito interessantes. A criança gosta de tudo que é diferente, né? E assim, a oportunidade também, porque nenhum deles tem assinatura de revista. Sim, a maioria dessas crianças não teria condições de adquirir. Por isso, os 310 alunos da Escola Municipal Getúlio Vargas, localizada em Paranavaí, no interior do Paraná, ganharam um ano de assinatura da revista. As doações foram realizadas por empresários da cidade, em parceria com o Ministério de Publicações da sede da Igreja Adventista na região norte do Paraná e com o Ministério da Educação do município. Todos tinham motivos especiais para apoiar o projeto. Eu conheço há 13 anos a turma do nosso amiguinho, por revista, com as minhas filhas. Eu já assinei para minhas filhas. As minhas filhas hoje, elas não bebem, elas não fumam, elas não têm hábitos que os jovens de hoje em dia, que é normal ter. Até para mudar o comportamento da criança, a educação de casa e também o caminho de Deus, não é? Porque a revista também caminha para essa parte. Os professores também ganharam assinaturas, totalizando 350. As revistas são usadas em sala de aula como conteúdo complementar das disciplinas. Essa parceria é muito importante, porque vai proporcionar para essa escola, para 310 alunos, a oportunidade de conhecer um material diferente, agregar já a leitura aos projetos que nós já temos nas escolas também. Isso caiu assim para nós como uma luva nesse momento, porque a revista vai servir como suporte para o aluno, para estar influenciando ele a ter mais gosto ainda pela leitura. As crianças souberam do presente que ganharam em uma festa com a presença da própria turma. Elas ficaram encantadas com a apresentação que deu vida aos personagens da revista. O caminho do conhecimento pode e deve ser divertido. O caminho do conhecimento pode e deve ser divertido.